Boa noite. Hoje, quarta-feira, eu vou conversar aqui entre nós com Carlos Graieb, diretor de redação do site de Veja. Bom, Graieb, nós pretendíamos tratar aqui dos destaques no noticiário do site hoje, só que chegou uma notícia que é mais importante que todas as outras e eu já te passo a bola para ver como é que estamos tratando disso. Cessa tudo que a antiga musa canta, Augusto, porque o nosso colunista Geraldo Samor deu em primeira mão que a Standard & Poor's, agência de classificação de risco, rebaixou a nota do Brasil. O Brasil perdeu o grau de investimento. Isso piora tudo, né? Isso passa uma borracha sobre toda a maluquice que vinha acontecendo até agora, política e econômica e nos lança direto dentro do caldeirão. Exatamente. Agora, as notícias que a gente ia comentar já davam, eram, são, balizavam ali, né? Balizavam, o caminho que conduz aí ao pior mesmo. O site tinha, já noticiou que a geração de empregos no país em 2014 foi a mais baixa desde, é a mais baixa desde 1999, em 15 anos, segundo dados do Ministério do Trabalho. O governo erraticamente continua falando de aumentar impostos, nós podemos tratar disso até depois. Agora, você está dizendo que tudo isso agora tem que ser revisto e o governo tem que fazer de novo o trabalho, de novo não, tem que fazer o trabalho que se recusa a fazer. Então, o que acontece com esse rebaixamento, Augusto, é que a incerteza, que já era grande, se ampliou de maneira exponencial. Claro. As pessoas dizem muito que o mercado já estava precificando a perda de grau de investimento do Brasil, ou seja, os investidores estrangeiros já estavam cobrando mais para pôr dinheiro aqui dentro, as oscilações de câmbio e de dólar meio que já era um sinal dessa perspectiva de que não ia ter como arrumar a casa rapidamente. Agora, o fato é que, com a notícia dada, preto no branco, o Brasil é um país onde você só pode pôr dinheiro se for para especular. É isso que quer dizer, né? O Brasil é um cassino, voltou a ser um cassino. É uma aposta de alto risco. De risco. Tem diversas consequências, né? Uma mais conhecida por todos, diversos fundos de investimento que punham dinheiro aqui não podem mais pôr, porque por estatuto... Não investe em países sem esse selo. Sem esse selo. Isso vai dificultar o financiamento do governo. Mas o governo vai, convenhamos, tem lá as suas maneiras de se financiar. Tanto internamente, tentando aumentar impostos, sei lá eu se isso vai... Já era difícil antes. Já é complicado. Agora é pior ainda. Mas o governo é uma coisa. Agora o fato é que isso torna mais difícil a vida das empresas também. Tanto as que estão muito expostas a títulos do governo, quanto as que não têm nada a ver, as que são saudáveis. O Banco Brasileiro já não impesta muito para investimento de empresa aqui no Brasil. Já é um dinheiro caro e difícil de obter. Há uma retração evidente, né? Agora ficou mais difícil ainda você obter dinheiro, seja onde for, para as empresas. Então, o empresariado que já estava a risco, segurando investimentos, demitindo, com uma crise de confiança brutal, leva mais essa bordoada na cabeça, Augusto. Então, quer dizer, uma economia que já estava em retração tende a se retrair ainda mais. Um dólar que já estava maluco, oscilando, mas oscilando com uma trajetória apontada para cima, deve disparar. Não tem por que baixar. Então, assim, começa um período bravo, negro, viu, Augusto? Olha só, Greber... De muita incerteza. Convém lembrar que o ministro, que o Joaquim Levi, foi nomeado ministro da Fazenda para evitar que isso acontecesse. A Dilma achava que a presença do Joaquim Levi no ministério, um homem que chegou para fazer cortes, para fazer uma política econômica mais rigorosa, mais sóbria, isso mostra que o Joaquim Levi também já não serve como trunfo e ficou mais fraco ainda agora, porque era para isso que ele servia e não conseguiu. Ou seja, aliada a tempestade econômica que vai se agravar, que já era ruim e vai se agravar, tem a tempestade em política. Exatamente. As duas coisas vão se embolar. Porque é verdade, Augusto, que o Joaquim Levi segurou a nota de risco do Brasil em situações anteriores. Quando ele parecia mais sólido no cargo. O último rebaixamento que a Moody's fez da nota brasileira, muitos analistas de mercado dizem que só não foi um rebaixamento de dois degraus, o que já nos levaria para a posição de mal pagador, de risco. Por que eles ouviram o Joaquim Levi e ele os convenceu de que a situação fiscal do Brasil tinha remédio? Lá atrás, a primeira viagem que a presidente Dilma fez para os Estados Unidos com o Joaquim Levi, você se lembra dessa história? Que ela ficou muito impressionada com a fluência, com o trânsito que ele tinha com os investidores, com os empresas. Ou seja, ele era de fato um fator de segurança, era uma garantia, ele era uma espécie de avalista das promessas do governo. Agora, os Dilma Boys do primeiro mandato, Nelson Barbosa, Mercadante, todos esses aloprados da nova matriz econômica ficaram bombardeando as bases de sustentação do Levi, as bases de sustentação do ajuste, puxando o tapete do cara. O Congresso não colaborou em nada. Não. E daí, nem a base aliada, que em tese deveria, nem a oposição, que não tinha obrigação nenhuma de colaborar com a agenda de um governo, principalmente o governo que fez na campanha do ano passado, mas enfim, não teve ajuda de lado nenhum. A situação se deteriorou, virou essa bagunça que vocês têm comentado aqui cotidianamente, e está aí o resultado. Não viramos cassino novamente. Exatamente. Olha só, o Joaquim Levi, vamos rememorar alguns episódios que mostram o enfraquecimento progressivo, justificam o enfraquecimento progressivo, ou ilustram, do Joaquim Levi. O governo tentou ressuscitar a CPMF, Joaquim Levi era contra. No dia em que ele resolveu começar a defender a medida do governo, o governo redesistiu da exumação do imposto do cheque, e a Dilma disse que não gostava disso. Pois é. Ele ficou com a brocha na mão de novo. Agora, como ele foi contra o envio ao Congresso do orçamento com déficit, aí ele passa a defender. Então, para fechar o buraco, ele começa a falar em imposto de transição, esqueceram já isso, e agora, mais recentemente, também o site trata disso hoje, em aumento do imposto de renda para a pessoa física. Ele até está em Paris e diz que nos países desenvolvidos o imposto de renda é maior, imagina, é a contrapartida que existe nos outros países. Claro, as nossas escolas são tão boas quanto as norueguesas. Ele perde todas para uma presidente que, como você bem lembrou, não sabe o que quer. A Dilma não tem um projeto, que é isso que é o que lembra aqui o nosso Lauro Jardim. O governo Dilma não tem agenda, é o Guzo, aqui entre nós de ontem. Dilma é uma alma penada, não sabe o que faz, e não sabe mesmo. Não sabe. Eles tinham um plano, que era a tal da nova matriz econômica, que era despejar dinheiro na praça para manter o consumo aquecido, e dar aqueles subsídios, aquelas coisas que deixaram em frangalhos a contabilidade do setor público, que destroçaram as nossas finanças. Esse era o plano deles. Quando eles viram que o abismo tinha se aberto embaixo dos pés deles, eles falaram, opa, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que aí eles não tinham a menor ideia do que fazer. Então ficaram nessa dança macabra, né? E que era essa dança que estava acontecendo agora. Qual é o sinal que a gente manda? Que a gente quer cortar gastos ou que a gente vai aumentar imposto? Daí uma hora o presidente diz que precisa aumentar imposto, daí o Levi diz que imposto não é bom, precisa aumentar. Bata em cabeça o tempo todo e não acontece nada. Não acontece nada. E eles não acreditam, o governo não cortou, não fez o ajuste fiscal e não vai conseguir aumentar impostos. Não vai, não vai. Essa que é a verdade. O Renan já se manifestou contra, os senadores reagiram, todos os partidos dizem que não aceitam com este governo. O Eduardo Cunha previsivelmente diz que não, a Câmara não passa, então como é que fica? Então, e daí o americano que está ali olhando, né, de longe. Não vou botar dinheiro nesse negócio. Muito interessante, como o Brigham, Céus, como o Brigham. Falou, chegou, chega, não tem condição, é um governo sem rumo que não vai conseguir pôr ordem nessas finanças, jamais, dizendo essas maluquices de assim, de anão. Este ministro da Fazenda, que era uma voz de racionalidade dentro desse saco de gatos, perdeu qualquer condição de conduzir a política econômica, de fazer o trabalho dele, não tem mais condição de fazer o trabalho dele. Então, esse país é um cassino com um governo dançando cancã em cima do palco. O Brasil voltou a ser um cassino, quer dizer, né, se é que o Brasil já viveu essa situação? Sim, eu não me lembro exatamente qual foi a data em que nós ganhamos o grau de investimento, mas é uma conquista recente. É uma conquista recente, então agora volta a ser cassino. É evidente que está todo mundo investindo com lupa. Você não tem o mundo em crise como continua fazendo de conta, né, que é a realidade, o PT e ministros do governo. Então, você tem países muito mais confiáveis. Claro que sim. E é lá que você vai investir. O mundo está aberto para o capital. Essa ideia ridícula que o capital quer sempre vir para pegar a parte. Não, é assim que os países se financiam, é assim que a economia, uma economia pujante se mexe. É recebendo dinheiro. É difícil conseguir dinheiro com essas taxas de juros altíssimas que o Brasil precisa ter. Não é porque alguém quer, é porque precisa. Certo? Como é que o empresariado se financia aqui dentro? Não consegue. E agora ficou mais difícil ainda se financiar. Então, assim, a economia que já estava em retração vai se retrair mais. Quem estava demitindo provavelmente vai demitir mais. Olha... Greb, eu sei, vamos aproveitar os minutos e sinais aqui para tentar algum tipo de projeção. A oposição não apresentou nenhum programa econômico com saídas para a crise. Eu não conheço nenhum. Consistente, então não tem. Não tem. O Congresso não vai aprovar nenhum projeto do governo Dilma. A má vontade é evidente e os deputados, os parlamentares já estão pensando na eleição do ano que vem. O governo não sabe bem o que quer. A situação só tende a piorar. É isso. O que você vê? Como é que você vê esse horizonte? Eu acho que... E a política econômica, tudo se confunde, claro. Eu acho que os sinos dobram hoje à noite para o governo Dilma Rousseff. Acho que o governo Dilma Rousseff, eu achava que esse rebaixamento desse Nenem Purs ia acontecer no ano que vem só. Ano que vem. Mas ele foi... Ele se precipitou. A situação precipitou esse rebaixamento. E, assim, um governo que já tinha condições parcas de governar, agora vai ficar mais encurralado ainda. Porque os empresários disseram isso claramente para a Dilma. Fizeram chegar esse recado com clareza à Dilma. Nós não podemos perder o grau de investimento porque isso vai ser muito ruim. Qualquer boa vontade que pudesse ainda haver do empresariado em relação à Dilma se estilhaçou hoje. Então, ela já não tinha base no Congresso. Apoio político. Apoio político. Perdeu o apoio da economia. Vai perder esse ministro da Fazenda. Porque qual a razão dele ficar lá agora? Não tem mais nenhuma. É um cara que está sendo torpedeado de tudo quanto é lado pelos aloprados da política econômica. Que agora já não consegue mais... A credibilidade dele não serve mais para nada. Porque o resultado pior já aconteceu. Eu acho que, assim, o governo Dilma ruma para um fim celere. Eu me arrisco a fazer essa previsão. Me arrisco de verdade. Porque, olha, o pior que podia acontecer, aconteceu. Olha, Graebi, eu subscrevo. Porque, como você disse, a Dilma governa hoje ou não governa, porque o segundo mandato não começou, um cassino. E aí, um país que se transforma num cassino, como o país não acaba, acaba quem dirige o cassino. É. É. É inacreditável que um governo que venceu as eleições no ano passado tenha conseguido, em tão pouco tempo, destroçar... Parece uma coisa remota a eleição. Parece uma coisa maluca. Tanta coisa aconteceu e, infelizmente, só notícia ruim, né, Augusto? Bom, nós noticiamos a verdade, né? É o que está acontecendo. Agora, o que os brasileiros, com juízos que restam aí no Congresso, nas várias instâncias do governo, nos partidos, procurem, desde já, uma solução de curto prazo, porque o governo não tem mais condição de governar. A menos que a mágica aconteça, e eu, infelizmente, não acredito em mágica, esse governo está morto. Está morto. É um cadáver adiado. De plena corte. Estamos terminando mais um Aqui Entre Nós com Carlos Graebi. Mas a programação de TVJ não para.